Pega a visão neguinho, lupos não andam sozinhos, se um dia você estourar, leve seus irmãos contigo, se não tudo perde o sentido, não troque a água pelo vinho, jamais esqueça disso, se não tudo perde o sentido, ou eu lembro quando... Levanta a mão tio, levanta a mão, não viu que eles já soltaram? Vem geral com a mão pra cima tio, vem geral, vem geral. Vem, 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 vem me separa, eu já amo você, vai morrer ou já mata, vai matar ou vai morrer. Porque o nosso coringão precisava de um centroavante, o que vocês querem ver? Assim, vamos ter ele caralho, nós caralho. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, ano agora, meu ritmo pra vocês. É como se fosse o MAP Depay, a sua casa cai Porque eu sou carrozão holandês É como um país, pra mim seu infeliz Eu vou matar o PASC, estrofe por estrofe Mas ao mesmo tempo consigo seu cara revolucionar O otário, você vai perder pro Johan Cruyce Aí meu mano, não tem quem me pare Não tem quem me encare, não tem quem compita Tubarão não vai trazer nenhuma revinha repetida Mas agora acabo com a sua vida Porque o independente sabe que eu faço meu flow Não independente mano, quem contratou Porque o Correx contrata o Depay Mas eu quebro essa canela como o Rodrigo Depom E o Longe Flow Essa eu não erro, mas agora sabe que tu não vai me entender Cê vem e o GKBJ tá XXL Só que Tubarão é MMC Como matemática, muita médica competida Nessa partida E tudo que eu falo mano, eu não tô de bala Mas na noite de São Paulo eu acabo com a tua vida Na noite de São Paulo você acaba com a minha vida Mas nessa noite meu mano, minha vida tá intacta Porque você sabe mano, que você vai perder pra mim Igual você perdendo em várias outras batalhas Você é tipo MC Só que agora mano, com certeza o Tubarão ramelou Ele fez a conta igual ao Einstein MC ao quadrado Só pra combinar com seu flow Entendi qual que é a parada E ele falou do Memphis Depay Que ele vai pro Corinthians Igual o Tubarão Não, não, acho que você não vai Sabe por quê? Qual que é a parada? Porque agora você pra mim é um cuzão Você é um carrossel holandês Eu sou um holandês fugador Assombrando embarcação Calma cuzão Porque você tá ligado mano, que eu faço essa rima Eu sou de outro carrossel Hoje em dia os filhos não cresceu e tá fora na Maria Joaquina Entendeu? Qual que é a parada? Você pode ser o Yohan Cruyff Só que esse cara já tá aposentado Igual você tá aposentado aqui da Norte Então vira um beat Eu vou te matar Você já entendeu? Porque esse cara é muito chato Ele quer ser antigo igual o Yohan Cruyff Só que é desconhecido igual o Bob Chalto Entendi Só que é a parada Porque pra mim ser um cuzão O Yohan Cruyff Que falar que o putz é o melhor do mundo É igual eu falar que o melhor MC é o tubarão Entendeu? Qual que é a parada? Bruta Só que eu tô aqui na pista Na verdade eu sou mais ou menos igual o Yohan Cruyff Eu sou o MC sadocista Porque eu tô aqui na Norte Já faz muito tempo mandando rima boa E eu mando a rima boa Hoje igual eu mandava nessa porra Quando na praça só tinha cinco pessoas Entendeu? Qual que é a parada? Qual que é a diferença? Qual que é a fita? Você mandou uma referência Que essa sua referência Ninguém se identifica Você entendeu? Porque a cima que você mandou Foi fraca e horrível Só falou de Holanda Que é países baixos Os países são baixos Pra combinar com o teu nível É Todo mundo na Norte Entendeu O meu nível eu gostei Os países baixos Mas ainda tá bem à frente do teu Então agora meu parceiro Ele quer falar do Hendrick E com o Hendrick Tu quer me comparar? Eu não sou o Baby Chalto Mas você vai ser melhor Se é um dia que o Belly Quer jogar mais do que o Neymar É a mesma coisa que ele falou Lá na entrevista Esse cara tá achando Que é especialista Mas agora o Tubarão Vai passar por cima Porque no conteúdo Ele te ensina Ele falou mano Que ele é o Cirilo Que cresceu Que hoje tá dando fora Na Maria Joaquina Só que meu rap hoje Vai virar matéria A vida professora Helena Que ela é em batalha de rima Ei Eu tá na sua A tela é vida O microfone até parou Eu tinha muita informação Ao mesmo tempo Agora eu quero ver Falar que quadradão é o meu flow Até quando o microfone para Mas eu não paro Independente mano Sabe que agora Eu sou vencedor Porque na batalha Eu vou construir banco por banco Porque você é mal bichado Eu sou pobre construtor Então Pode despegar todos os tijolos Sabe que agora Eu não sou tolo Mano Você sabe que essa rima é porcaria E cada puxa que eu mando É com uma fatinha do bolo É necessária Mano Se uma rima é tão precária Porque você pede Você vai pedir uma ajuda Ele tinha dito que o meu flow é quadrado Eu mandei você para o triângulo Das bermudas Terceiro round Terceiro round Terceiro round Terceiro round Terceiro round Na casa E aí Tamo resolvendo a questão do mic Certo? Pode entrar com a marcha É Vamos levando com o mic Qualquer fita Coloca o outro no meio do round O que começa é o Baski E a mão pra cima Vem geral 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 Jibiki Zibiki Norte Isso é Batalha da Ordem Eu nunca entendi Um final de norte Isso é Batalha da Ordem Vem 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 O 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 Ah, eu entendi tudo que você falou Primeiro de Corinthians e de Bob, construtor Só que eu sou diferente, eu sou demolidor Oi Bob, construtor, o Detona Hop chegou Você já entendeu? Por que você se fudeu? Falou de triângulo e saindo concebeu Por que agora você vai perder? Eu não tô no triângulo, mas eu sou o olho que tudo vê O olho que tudo vê, essa é a proposta E também a porta que tudo fala, rimas, bosta Não adianta, mano agora eu boto em volta Porque você tá esquecido igual o Detonauta Se não Detona Ralf, falemos a verdade Com mais capacidade, muita sinceridade Por que você não utiliza a mente? Você é mais malvindo do que o Titi que tá quer atualmente Eu não sou a boca que tudo fala Eu falo só o que precisa na batalha Porque eu não sou o otário Olho que tudo vê, ouvindo que tudo escuta E boca que fala o necessário O necessário, o necessário Eu acho que você tem que perdir isso de vocabulário Porque você tomou a sorte Já que é o olho que tudo vê E a derrota hoje à noite É, eu não sou a boca que tudo fala Igual ele disse hoje aqui na batalha Mas ele falou do Titi e ele não tem intuito A boca que tudo fala, fala muito, fala muito É, que coisa linda Eu sou o cara que fala muito, mas que joga mais ainda Então você sabe muito bem que eu sou ligeiro O cara que resolve o que tá querendo é pipoqueiro Eu não sou pipoqueiro Porque você ramela Você que é o pipoqueiro Só história com panela Você já entendeu seu arrombado Se a pipoca da iota igual o dono Vai sair esquartejado Eu saí esquartejado Porque eu consigo ganhar desse cara até fragmentado Porque eu tenho tanto conteúdo Que ele é o suficiente pra abastecer todo mundo Bate palma, família Olha esse round, mano Aff, vocês estão no nacional já, parceiro Os caras já estão no nacional já Jurassic 3, 2, 1 3 votos básicos Básicos passando pra próxima Muito barulho, muito barulho